E aí, pessoal? Nesse vídeo, depois de muitas pessoas terem pedido nos comentários, Felipe, grava um vídeo sobre o significado ou quantos significados tem a palavra ligar em português. Então eu tô gravando esse vídeo justamente pra tirar essa dúvida, ok? Claro também que eu escutei por aí que tem alguns países da América do Sul que ligar, que fala espanhol, né, que ligar é tipo coquetear, não sei como tá ligando. Um homem lá com a menina tá conversando, tal, tal. Eles estão ligando. Se você no seu país tem algum outro significado pra ligar, deixa aí nos comentários, ok? Falando nisso, nos comentários, o pessoal tá aprendendo muito, ok? Somente lendo os comentários de outras pessoas. Se você quiser participar, se você quiser colaborar também, você está mais que bem-vindo a deixar o seu comentário, beleza? Eu também aprendo muito espanhol com vocês. Eu fico impressionado com a quantidade de brasileiros que estão vendo os vídeos do canal e falam pra mim, Felipe, eu tô aprendendo muito espanhol no seu canal. Eu falo, como assim espanhol? Eu tô ensinando português. Sendo que vocês, os que falam espanhol, que participam nos comentários, ajuda muito o pessoal, nós brasileiros ou qualquer pessoa que quer aprender espanhol, aprender espanhol. Então, deixa sua colaboração. Primeiro significado que eu vou falar aqui pra vocês é uma expressão, ok? Em português, quando eu falo que eu ligo pra alguma coisa, ou que alguém liga pra alguma coisa, é quando essa pessoa dá importância a isso. Então se eu falo que eu não ligo pra o que as pessoas falam de mim, eu não ligo se você falar pelas minhas costas, é como eu não me importo, ok? Eu posso falar que essa pessoa, ela não liga pra nada. Ou seja, no sentido de não se importar, de ser uma pessoa muito descuidada, que não dá atenção a nada, ok? Então você pode falar que uma pessoa é irresponsável, que não liga pra nada. Então essa menina não liga pra nada, ela é muito irresponsável. Ou também, você pode falar que essa pessoa não liga pra nada, no sentido de ela não liga se você falar que ela tá errada, entendeu? Claro também que o ligar mais conhecido é o ligar de ligar pra alguém, ok? Eu tô ligando pra alguma pessoa, eu quero falar com alguma pessoa. Mas aí tem um detalhe. Em português, a gente pode falar uma chamada telefônica? Pode. A gente pode falar também ligação. Se você não viu um vídeo que eu gravei sobre como evitar portunhol, veja esse vídeo porque eu falo justamente disso, ok? Palavras que tem em português, que tem em espanhol, mas que tem um sinônimo em português que não tem em espanhol. Então entre uma chamada e uma ligação, você vai usar uma ligação, você vai usar ligar. Tenho que ligar pra alguma pessoa. Você não fala, eu tenho que chamar fulano. Você pode fazer uma chamada, evite, ok? Tá errado? Não, não está errado. Mas é somente que tá muito próximo do espanhol. E a ideia é que a gente comece a separar o português do espanhol, porque senão vocês vão estar falando portunhol. Ok, galera. Principalmente se você fala espanhol nativo, em português a gente não prende la luz, não prende la computadora, a gente não prende as coisas. Prender pra gente é prender, é algemar, é prender. Eu tô preso, eu estou sem saída, eu tô preso, ok? Como é que a gente fala? Ligar, ok? Eu tenho que ligar o computador ou desligar o computador. Detalhe aqui, falando de vela. Uma vela, a gente não liga a vela. A menos que a vela seja eletrônica. A gente não liga a vela, a gente acende a vela, ok? Então, você nunca vai falar, liga a vela pra mim aí, porque não tem sentido, ok? A gente vai falar acende a vela. Acende a vela. É como falar, liga a fogueira. Você não liga a fogueira, ok? A menos que seja uma fogueira eletrônica. Acende a luz, rapaz. Agora é interessante, porque quando a gente tá falando de luz de casa, do interruptor, né? A gente fala, liga a luz, ou também a gente fala, acende a luz. Ou, desliga a luz, ou apaga a luz. Então, apaga a luz aí, ou desliga a luz. Eu, particularmente, falo mais apaga. Apaga a luz. Apaga a luz antes de dormir, alguma coisa assim. Então, se eu quero ligar, eu liguei uma luz, agora eu quero desligar, ok? Ou eu quero acender a luz, que é a mesma coisa de ligar, ou desligar, ou apagar, ok? Outra forma de usar, que é muito brasileira, que eu, particularmente, gosto muito, é falar se ligar. Quando você se liga, quando você tá ligado, é quando você tá atento, ok? A alguma coisa. Então, se eu tô conversando com alguém e eu falo, cara, você tá ligado àquele lugar que a gente foi na semana passada? Ou seja, você tá ligado, você lembra, você... Você tá na sua memória, o lugar que a gente foi na... Ah, sim, cara, eu tô ligado, tô ligado. O que é que tem? Essa é a outra expressão. O que é que tem? O que é que tem? Ou seja, o que é que você quer falar sobre isso? O que é que tem? O que é que tem esse lugar? E outra também, com esse se ligar, é quando alguém chega pra mim e fala, Felipe, você tem que se ligar com essas coisas, cara. Não pode estar cometendo esses erros. Ou seja, eu tenho que ficar atento, eu tenho que me ligar. Eu tenho que me ligar, entendeu? Tá ligado? Tá entendendo? Detalhe que esse tá ligado, tá ligado, tá ligado, tô ligado, tô ligado. É um pouco mais informal, ok? Antes, no Brasil, era muito informal. As pessoas usavam muito nas favelas, tá? Mas hoje em dia, o pessoal usa diariamente, ok? Última também é que você pode falar, pode usar o verbo ligar como de conectar, ok? De ligar as ideias, de ligar uma coisa com outra. Você está ligando, está conectando. Beleza então, pessoal, esses aí foram alguns significados do verbo ligar que a gente usa em português. Se eu não mencionei alguma expressão usada com o verbo ligar que você... Caramba, eu não entendi essa frase nesse contexto. Deixe a frase com o contexto nos comentários, que com muito prazer eu vou tentar responder, beleza? E se eu não responder, quem estiver vendo os comentários, brasileiros, galera aí que fala muito português, se puder ajudar, eu agradeço também, beleza? Nesses dias eu estava conversando com uma seguidora que se chama Dina, do El Salvador, e ela mandou uma foto pra mim falando que no país dela a palavra túmulo, porque na cidade tem placas que dizem assim, túmulo. E pra nós brasileiros, quando a gente vê túmulo, a gente pensa que é o lugar onde alguém morreu, né? Tá lá enterrado. Sendo que no El Salvador é o redutor de velocidade. O que a gente fala no Brasil informalmente como pardal. Fiscalização eletrônica, redutor de velocidade, como se diz na Colômbia, que na primeira vez que eu escutei como se diz na Colômbia, se diz... É o policia acostado. Policia acostado. Que em português seria policial deitado. Quando a primeira vez que eu escutei, como... Como foi que eu ouvi? Foi... Oye, cuidado, é um policia acostado. E eu como que... Onde? E eu como buscando alguém como no piso, e cero. Ou seja, eu fiquei em dúvida, porque aí depois me explicaram, né? Não, policia acostado, é como redutor de velocidade. Ah, ok, beleza. Então a gente sempre tá criando novas palavras, ok? Então eu queria deixar pra vocês aqui essa curiosidade. E claro, se você gostou do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, quer me ajudar, quer ajudar outras pessoas também, compartilha esse vídeo, deixe um like, porque aí eu vejo que vocês estão gostando desse formato de vídeo, e eu vou começar a gravar mais e mais, beleza? Grande abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Nesses dias eu tava conversando com uma pessoa... Quem foi a pessoa? Liga a luz e apaga... Apaga a luz. Liga pra... Ok. Ok. Primeira, ok? Eu posso ligar a luz? Então... Então... Então eu posso... ...